O baile da Zezé, na Signal, era assim, ó Hoje eu sonhei que estava na moral No baile muito choque era o baile da Signal O baile da Zezé, no fã de Pilar, também foi assim Vem zoar no papo de paz e amor Com a galera do Cacu e a ilha do governador, vem O baile da Zezé, no inocentão, foi assim Tropa de elite, ouço duro de ruê Fazenda, é o bonde O baile da Zezé, no pabonense, foi assim Dentro da cidade, bonde do terror Galera do Barroso e o Morro do Pinto O baile da Zezé, no chapanense, foi assim É amizade sim, amizade sim Mas eu queria algo a mais O seu amor espero Meu bem, não vou chorar Vou começar assim, ó Se tu tá de bobeira, vem a zoar com a gente O bonde de Tomazinho, o terror do pabonense O DJ é o macio, fica ruim de aturar Esculacha o lado B e sacode o lado A Se tu ficar na frente, ela vai te atropelar Equipe, a coisona, que não dá colher de chá Equipe, equipe, a coisona, que não dá colher de chá Não acredito Mestre, sapão, tu é amigo também Então, destrói, destrói, destrói Arranca a cabeça, explode o coração Tomazinho de São João Arranca a cabeça Tomazinho é campeão O bonde de paz, amor Pode ficar tranquilo Venha zoar no bonde Que tomazinho O bonde de paz, amor Pode ficar tranquilo Venha zoar no bonde Que tomazinho Eu vinha caminhando Triste descontrolado Lembrando dos amigos Que se foi no passado E de história triste Eu tô cansado de contar E felizmente ele se for Não vou mais voltar Com muita alegria Amor no coração Nós pudemos Mas sem contradição Mas só que tomazinho Escute com atenção Vamos voar gritar Com muita emoção Humilde nós estamos Com satisfação Nesse exato momento Eu canto de coração O bonde de paz, amor Pode ficar tranquilo Venha zoar no bonde Que tomazinho O bonde de paz, amor Pode ficar tranquilo Venha zoar no bonde Que tomazinho Se ligue e responde A minha ordem é Se você divide o seu E não presta Pode ficar tranquilo Eu venho te dizer O bonde é alegria Mas onde viver Mudar de assunto Para ir se descer Pra quem falou que o Morel Briga com a mangueira Não mudando de assunto Eu venho conferir O bonde do salgueiro Junto cantar aí Eu vim aqui pra cantar Você pode crer Comunidade unida Eu falo pra morrer Santa Clara Roquinha Boiuna E a vitem A minha dadinha O bagagem Aqueira Mas quem quer barroco A planta da bandeira Honório Guadalupe O morro da pedreira Oh, mas em Miguel Toso Olha que beleza Eu me alegro em ver você Dançando Na noite inteira Pode ir de paz, amor Pode ficar tranquilo Vem a zoar no bonde De Tomasim Onde que faz de amor Pode ficar tranquilo Vem a zoar no bonde De Tomasim As gatinhas dançando Curtindo da moral Mas este bonde tranquilo Como um visual Explosão de alegria Amor e união O cacareco é coisona Vem mandando som Os meus olhos Uma gota derramam pelo chão O meu amigo O troço Requebra no salão Muita prosperidade E felicidade Vem suar com Tomasim Amigo Pode ir de paz, amor Pode ficar tranquilo Vem a zoar no bonde De Tomasim É o bonde da baixada Que só tem playboy O terror do lado Tomasim destrói Arranca a cabeça Explode o coração Tomasim Tomasim Arranca a cabeça Explode o coração Tomasim É isso aí Quirema no alô Pra todos os guerreiros Tomasim Vira norma Buraco quente Arte de ouro Geral Quero ver vocês Alô pra passar bandeira também Vão mandar o alô Com o moleque lá da Robertinho Barbante da ilha Quem quer? Boa azul de São João Geral Geral A origem do Barbante É isso Demorou Gostei 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 É o bonde da cabeça Pode por aí Tomasim É Candidão Quero ouvir Vamos lá O Zero K Do Terra De Bad Boy Tomasim É isso aí Tchau 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 Tchau